Olha lá do outro lado ali tem um T-Rex na ponte, vou ameaçar ele já, mostrar quem é que manda, estou aqui com a minha épica manada de Parasaurus Olha só, ele está atravessando, vamos aproveitar que ele não viu a gente, não sei como, é cego E vamos passar por aqui ó, bem na manha, vou ameaçar Eu estou com muita fome e sede, então a gente tem que chegar do outro lado para poder se alimentar Eu tenho que cuidar Eita nossa, quase que eu me fui agora Espera aí, deu, eu tenho que cuidar para não cair daqui de cima Eu estava falando e quase caí ainda Mas beleza, eita, olha o tamanho desse, será que dá para comer? Deixa eu ver, não, não dá para comer Estou comendo por aqui Ih, agora o T-Rex nos viu, ah, estou comendo Aí, muito bom O T-Rex está vindo, velho Eita nossa, e agora? Ih, rapaz, como é que a gente vai atravessar? Não, como é que a gente vai atravessar, velho? Os outros vão dar a volta Meia volta, meia volta Não, tem que cuidar para não cair Cuida para não cair, cuida para não cair Aí ó Ô T-Rex, ih, ele mordeu Nossa, olha lá, está atacando o outro, coitado O outro ali O T-Rex não está deixando a gente passar Ele vai querer, tipo, pegar o mais fraco É que ele não quer se alimentar na ponte, tem isso também Por isso que ele não eliminou direto Ou não Ih, ele está vindo, velho Ih, ele está vindo, mordeu Não Não Nós estamos encurralados na ponte Nossa, o T-Rex ali, velho E agora, como é que a gente vai passar? Ele vai cair Nossa, acho que dá para passar do lado Vamos tentar passar do lado Bora, 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 bora Vamos ver se a gente consegue passar Vou ameaçar Os outros estão vindo? Estão vindo, estão vindo, estão vindo Vou passar agora, 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 agora Bora Ah Quase caí Olha os outros passando ali, deram cabeçada Eu acho que deu uma cabeçada Ele caiu Ele caiu Olha o chapéuzinho do meu rabo aqui Olha que bonito Aê O T-Rex foi derrotado Bora Valeu, falou O outro para caiu aqui Coitado do para, velho Olha ele Bora Vamos ter que chegar logo ali no outro lado Onde tem aquele Aquela lava, né Onde a gente pode se aquecer Porque Senão a gente vai ficar congelado Se a gente não chegar lá o mais rápido possível Tá vindo, pessoal? Tá vindo, ó Beleza Os paras estão chegando O outro ali embaixo tá subindo também Perfeito Vamos lá Vamos correr antes que a gente congele Bora, 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 bora Estamos perto É logo ali na frente Eu tenho que cuidar também pra não quebrar a perna Então vamos meio que na mãe aqui Beleza Desse lado Bora É ali na frente Estamos chegando Estão chegando aqui também? Então, estão chegando O outro para tá vindo? Tá vindo, ó Tá bem Perfeito Vamos lá Vamos meio que pegar um ângulo legal aqui pra subir Pronto Bora Partiu Eita Caraca Eu achei que ia me quebrar tudo Ó, tem comida aqui, ó Dá pra comer? Não, não dá pra comer Tem água aqui também Dá pra tomar essa água? E aí, qual é que é? Aí, dá pra tomar Boa Aê Damos uma pausa antes de chegar ali na lava pra se esquentar Pra tomar aqui uma agulha de boa T-rex Coitado Coitado nada, na verdade Ele eliminou um dos nossos É verdade Ó, estão correndo ali pra lava Vamos lá Já vamos congelar Aí, pronto 100% Partiu Bora Mas alguns estão ali se alimentando Beleza Enquanto isso eu vou correr ali pra me Não ficar congelado E aquecer Aí, pronto Vou ficar deitadinho aqui Vamos continuar marchando aqui agora Para outro objetivo Se eu não me engano Mais lá pra frente tem comida e água E também vai dar pra gente poder fazer alguns ninhos de repente Vamos só ter que passar, né Por essa montanha Essa cadeia gigantesca de montanhas Olha aqui Dá medo de olhar lá pra baixo Ó, lá tem um coisinho Hum, interessante Caraca Quase caí aqui, véi Não sei se é uma boa ideia Opa, o que foi isso? Ah não, foi o... Para Tranquilo Cá, que medo, véi Outro ali na frente Bora Vamos seguir Porque aqui, pelo que parece Ó Tem um dino caído ali embaixo Que aquilo parece outro Acho que é outro Rex Não sei Ou Ou Giga Mas é grande Não sei bem o que que é Acho que é Rex mesmo Caraca, quanto Rex Aqui é o paraíso dos Rex Meu Deus do céu Como é impressionante, cara Vamos seguir, vamos continuar Vamos seguir pra cá Tem que cuidar porque aqui é meio íngreme Então a gente pode escorregar a qualquer momento Que nem aconteceu ali atrás O outro tá correndo, não quer nem saber, né Vamos correr, então O problema é que a gente tem que achar um local pra descer Eu não sei bem aonde é Então eu só vou seguir aqui Acho que esse aqui sabe o caminho Aparentemente Ó, os outros tão vindo ali também Opa Já vou ameaçar Aí escutei algo Eu acho que foi Giga, véi Ah não Eu não tenho certeza Mas eu acho que é Ou se não é Giga É pelo menos um Arno ou Alberto Ou o outro Não Ele vai cair Não, ele vai cair, véi Volta, volta, volta Meia volta, meia volta Quase caiu Vamos recuar Vamos recuar Olha ali, ó É Rex Ah não, é Giga É Giga mesmo Olha ali, ó Ou outro Outro caiu Como é que ele Giga foi parar ali Olha ele ali, ó Ele é branco ainda Tá todo camuflado Tá vindo Ih, rapá Ih, não é que ele tá vindo mesmo? Corre, corre, corre Corre Ah, ele tá chegando Não Ele tá chegando Ah, ele tá muito perto Ah, ele vai pegar um dos últimos aí Ele vai pegar Corre, corre, corre E a gente deixou um pra trás ainda Aí, eu acho que a gente vai conseguir se afastar dele bastante Aí, ó Será que eu me sacrifico? Ou não vai ser preciso? Não, acho que não vai ser preciso Ó, não vai Ó, o outro ali Não 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 Não, cairam os dois Morri Nossa, cairam Outro tá vivo ainda Azar Não, ou não, né Tá caindo Nossa, se foi Se foi Ele tá descendo O Giga Eu não sei como Mas ele Foi eliminado O outro conseguiu ficar vivo ainda Será que dá pra gente descer ali? Vamos ver Eu tô ouvindo o para Eu acho que é aquele para Que tinha caído antes lá atrás Nossa, bom Não dá pra descer, velho Não Tô caindo Deu Subi de novo Ah, velho A gente tá perdendo todo mundo Nessas cadeias de montanhas Ah, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos tentar voltar Tá ali Porque eu acho que é mais seguro E a gente já tá ficando com frio Ficamos muito tempo fora É melhor a gente ficar por aqui Bom Já que não vai dar pra fazer ninho Então a gente pode pelo menos se alimentar E tomar água Porque aqui tem, né Então é tranquilo Ó, o outro tá subindo ali, ó Perfeito Bom, vamos descansar mais um pouco E depois a gente volta ali E tenta dar um apoio moral pra eles Olha só ali, ó O outro para, tá conseguindo Tá conseguindo Vou dar uns gritos Aí, eu já me aqueci Então eu posso voltar agora Aí, eles tão chegando Tem o outro para Que também caiu lá pra baixo Só que eu não sei se ele conseguiu ficar vivo Ou até devia voltar pra ver Caraca, olha quanto sangue aqui na neve Eita Fica bem Relaxa aí, amigão Relaxa Você consegue É o nosso líder ainda por cima Que eu nomeei Bora, bora, bora Isso Bora, culpado A gente conseguiu achar um local aqui pra descer Eu acho que é mais seguro a gente ficar lá embaixo do que Aqui em cima Até porque tem tiranossauro e giganotossauro, né Então Bom É melhor a gente descer e encontrar um local seguro lá embaixo Vamos lá, então Os caras tão tudo lá na frente Tô aqui atrás Tem um sangrando ainda Que é o nosso líder, né Que ele tinha tomado a mordida do giganotossauro Mas acredito que agora ele já esteja bem Ele tá até correndo ali, ó Pelo menos eu acho que é ele Errou Ele tá aqui machucado Tá com a perna quebrada Ih, rapaz Se machucou, véi Opa Não vou chegar muito aqui perto Porque senão, né Já era Aí, ó Aê Perfeito Conseguimos achar aqui um local E vamos descer Bora O outro para ali Tá bem loucaço, ó Pra onde ele tá indo? Não tem nada pra ir Olha o cara, véi Quero ver ele voltar depois Será que ele vai cair? Olha, ele tá indo reto Socorro Não tem como ele voltar, véi Correu Ih, entrou pro meio Não vai ver ele mais Sumiu O cara desapareceu Tá bom, né Beleza Ih, rapaz, olha aqui Olha isso aqui Dois parasauros Olha só Será que era um parasauros Do nosso Sei lá Nosso grupo Da nossa manada Pode ser, né Eita Caíram de lá de cima Eles deveriam ter atravessado a ponte Sei lá Também Tipo Se não é da nossa manada Provavelmente foi um pouco depois Ou antes também Quando a gente tava lá pra frente Sei lá Bom Vamos sair Olha o outro para lá Tô tudo loucaço Vamos continuar descendo aqui Vamos ver se a gente encontra algum local pra ficar Eu acho que aqui na frente até tem Se eu não me engano Uma lavinha Pra gente se esquentar É bem pra cá, eu acho Não tenho certeza Deixa eu ver Não, ali tem umas casas Mas é pra cá, ó Ali Eu acho que é pra lá Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda for inscrito Ali, ó Tô vendo que tem um bagulhozinho pra Ficar do lado ali pelo menos Vamos ficar ali A gente já dorme e descansa Olha ali, ó Tá chegando todo mundo Tá todo mundo bem pelo menos Aqui tem água Olha só Muito bom Vamos ficar aqui então Descansando agora Tentar se safar do frio um pouco E é isso Valeu a todos E tchau Fui Tchau 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 Tchau